Agora vem cá, chega mais. Alô você que é de Colombo, presta atenção aqui meu amigo, presta atenção nessa história. Alô, alô, tem um terreno na região do Guaraituba que tá completamente abandonado. Virou um lixão. É uma área bem grande, viu? Onde antes tinha uma chácara. O problema é que segundo os vizinhos, o atual dono do terreno queria construir apartamentos ali. Bom, o que ele fez? Teria desviado o curso de um córrego que passa por ali. Mas isso gerou um problemão. Mas isso gerou um problemão que você não faz nem ideia. A turma tá, ó, tiririca. Essas imagens são desse último final de semana. O banhado que fica nos fundos da rua Ari Cardoso da Silva alagou. E os moradores da rua têm medo de perder tudo mais uma vez. Desde 2011, foram diversas as vezes que eles tiveram que reconstruir tudo. Em uma dessas enchentes, o senhor Antônio Carlos teve a casa onde morou por mais de 20 anos interditada. Ele teve que alugar um outro local para morar. Quando foi feita, ia ser feita a construção de apartamentos aqui, o rio foi desviado e esse é um dos problemas. Isso, isso é um dos problemas daqui do rio. O rio passava em direção reta, né? Que vinha, era... E daí eles pegaram e dizeram o rio pra cima. Pra cima fizeram um L no rio, né? Daí quando enche tudo aqui, lixo e tanta coisa que é jogado, né? Vai e vai pra cima das nossas casas, né? E eu mesmo estou com a minha casa lá praticamente perdida. Gente, final de uma rua aqui de Colombo, bairro Guaraituba. Parece que a gente está realmente no meio de um matagal e de fato. Ó, uma carreirinha aqui. De acordo com os moradores, esse terreno ia ser usado até pra fazer apartamentos como esses que a gente percebe ali. Mas nada disso foi feito. Não se sabe porque que a obra ficou parada, mas agora tá assim. Abandonado. As casas mais afetadas são das vizinhas diretas do terreno. A dona Maria vive ali há cinco anos e tem medo que o muro da garagem venha abaixo. Em vez da água ir pra lá, a água vem tudo aqui da rua. Ela vem aqui, vem aquela enxorradona e vem tudo aqui, vem jogando tudo aqui. Eu tô preocupada com isso aqui, porque eu não tenho nem condições de arrumar se cair. E fora que pode ter um problema na estrutura aqui da casa da senhora. Na estrutura aqui, na cobertura, tudo, porque, né, é complicado isso aí. Do outro lado da rua estão duas casas no mesmo terreno. Mãe e filha moram ali. A casa da filha, que fica nos fundos, tem só dois anos de construção. E devido às constantes enchentes, já existem rachaduras e infiltrações. O bombeiro veio, né, e falou que não é pra se preocupar, que tá tudo tranquilo. Mas a gente vê que não tem segurança nenhuma. E tem as enchentes de final de ano, começo de ano, como a dona Maria falou. A gente sempre fica, não dorme direito, qualquer chuvinha a gente já acorda. E a gente não tem sossego. Bens materiais a gente consegue novamente, com esforço, tudo a gente consegue. Mas dormir em paz a gente não consegue. O terreno abandonado tem dois donos, de acordo com os moradores. Metade dele é da prefeitura de Colombo, a outra metade de um construtor da região. E de acordo com os vizinhos, o jogo é de empurra, empurra, e ninguém assume a responsabilidade. Todo mundo sempre fazendo protocolo. É um ou dois, é a vizinha aqui, é a vizinha de baixo, é nós lá. Todo mundo sempre correndo. Que processou o processo dele. Ele tá pagando uma multa, por isso daqui dele não tá cumprindo com o dever, né. Nem manutenção e nem fez de novo o rio correr do jeito que tinha que correr. Ele tirou as manilhas e modificou. A água não corre em ela, ela não sobe, ela desce. Inclusive a senhora comentou comigo que teve uma oportunidade que a prefeitura veio com máquina pra limpar. Sim, teve. Teve. E alguém acho que daqui deve ligar, não sei. Uma impressão minha, né. Rapidinho ele apareceu aqui. E fez as máquinas saírem. E por que ele pediu pra parar as máquinas? Ele falou uma... Porque o terreno proprietário é particular. Olha, e o processo judicial se arrasta desde 2014. Inclusive, em primeira instância, teve até uma condenação do responsável pelo terreno aqui, que diz bem assim, olha. A apresentação ao IAP, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, projeto com as retificações necessárias pra recuperação da área degradada. Restituindo o curso hídrico e a topografia do imóvel, que foi descrito ao estado original. Tudo isso em um prazo de seis meses. Problema é que esse prazo de seis meses já acabou há cinco anos. Tava aqui, olha. Vou até mostrar aqui, ó. A sentença tá aqui, ó. Colombo, 2 de dezembro de 2016. Claro, gente. Isso aqui é uma decisão de primeiro grau. Mas, além dessa decisão, a senhora comentou com a gente já que já houve vitória em segunda instância pela mesma coisa, com multa pro proprietário e até agora nada. 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 Não foi feito nada. Ele não veio fazer nada e nós continuamos no zero. E essa decisão foi confirmada ao final do processo, no dia 31 de janeiro de 2020. Nós fomos em busca do responsável, que preferiu não gravar entrevista. Os moradores não buscam um culpado, mas sim uma solução. Precisamos pra hoje, não é nem pra amanhã, porque cada chuva que dá é um sofrimento. Ninguém dorme, tem gente doente, tem pessoas depressivas que estão em tratamento, fazendo tratamento por causa desse problema que houve aqui. Se você deixar seu terreno aberto e sujo, você é processada. Você tem multa pelo seu PTU, entendeu? E daí um terrenão desse pode? Você disse tudo, minha amiga. Como é que pode? Tá, tudo bem, é justiça que não pode mexer, mas eu acho que limpar dá pra limpar, né? Eu imagino que limpar dá pra limpar, não sei que exista uma ordem que não possa entrar dentro desse terreno. Mas se é privado, eu acho que teria obrigação de limpar, até porque pode gerar aí um problema sanitário. Não tenha dúvida, pode gerar um problema sanitário. E ó, e deve até ser investigado. Será que não houve aí também um crime ambiental nesse desvio desse córrego aí? Sim, no momento em que se faz o desvio sem as devidas autorizações, devidas tratativas, né? E pelo que se falou ali, existe uma decisão que se retorna ao estado original, é porque isso foi feito sem qualquer preocupação em autorização do IAP, enfim, que essa coisa teria que retornar ao original. Mas de qualquer forma, existe uma situação urgente, né? Como você vê, sanitária, que tem que ser resolvida. As pessoas têm que ter paz pra viver, não só não viver com sujeira, como também não viver com essas inundações frequentes, que pode gerar até o risco à saúde e à vida dessas pessoas, né, Jason? O Balas Geral entrou em contato com a Prefeitura pra saber o que pode ser feito no terreno. E em nota, a Prefeitura reforçou que toda aquela área, inclusive o córrego que foi desviado, terá que ser recuperado pelo construtor, que é o dono, parte do terreno. Dono de parte do terreno. Segundo a nota, no último dia 16 de novembro, um ofício foi enviado ao proprietário pra que ele apresentasse o cronograma da obra no prazo de 10 dias. Então, tem que ocorrer pra fazer. De acordo com a Prefeitura, isso não foi feito. A Procuradoria foi acionada pra que o Ministério Público seja avisado que a sentença não foi cumprida e aplique as multas no valor de mil reais por dia. A gente segue acompanhando esse caso. Tem que ter solução logo.